Imagens de um celular de última geração após uma explosão viralizaram nas redes sociais. Nesta terça-feira, a Samsung suspendeu a produção do Galaxy Note 7 e recomendou aos usuários que desliguem o aparelho por conta do risco de pegar fogo. Na segunda-feira, a empresa anunciou um ajuste da produção, mas considerou a medida insuficiente em seguida. O modelo foi lançado em agosto para concorrer com aparelhos da Apple, mas a Samsung ordenou em 2 de setembro o Recall, em escala mundial de 2,5 milhões de unidades do Note 7, depois que alguns aparelhos pegaram fogo com a explosão da bateria no momento de recarregar. A gigante sul-coreana tenta agora limitar as repercussões para sua imagem em um momento de alta concorrência. A suspensão da produção provocou uma forte queda de 8% das ações da Samsung na Bolsa de Seul. A gigante sul-coreana tenta agora limitar as repercussões para sua imagem em um momento de recarregar.